Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Helena Macedo. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser dos balões. Vai ser um desafio dos balões, de perguntas e... Inglês. Isso, eu vou perguntar pra ela cores, inglês, alguns animais em inglês e ela vai responder. E o que ela errar? Leva balão na cabeça. É isso aí, pessoal. Então vamos começar, tá? Ah, tá, tô com palito aqui. Então, a primeira cor, no caso, pessoal, não é perguntas, tá? São assim, cores, animais, como eu falei. Porque é o que ela mais ou menos sabe sobre inglês. Então, a primeira cor que eu vou falar vai ser o verde. E aí eu vou dar duas opções pra ela. Dentro dessas duas opções, ela tem que saber qual vai ser. Por exemplo, vamos lá. A cor verde em inglês é blue ou green? É green. Acertou! Muito bem, já acertou a primeira. Vamos lá. É branco em inglês. É red ou white? Red. Qual? Red. Errou! Errou! O branco em inglês é white. Aí não. E aí ela falou red. Que no caso, a gente tá dando duas opções pra cada coisa que eu queria cantar pra ela. Então, ó... Não, não, não. Vem pra cá, produção, pra poder mostrar bem. Chega um pouquinho mais pra cá. Peraí, peraí, peraí. Ó, mostra aqui, produção. Não, 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 não. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Pessoal, eu errei! Então, pessoal, vamos continuar aqui. Agora eu vou perguntar um animal, tá? Em inglês. Vamos lá. Pig. Pig é passarinho ou porco em inglês? Passarinho. Errou! Pig é porco em inglês. Você errou, então é? Então, leva um balão de água. Pessoal, ela errou. Eu perguntei se Pig era passarinho ou porco. E ela falou que era passarinho. Errou de novo, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Ué, da próxima vez você presta atenção na resposta pra você poder não levar um balão na cabeça. Não, 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 não. Olha aí, ó. Olha aí, deixa... Olha aí. Um, dois, três e... É, é de novo! Muito bem. Vamos lá, para a próxima pergunta então. Um animal, lion. Lion é o quê? É uma girafa ou um leão? Um leão. Um leão, um leão. Muito bem. Próximo. A cor blue é azul ou verde? É verde. Erou! Azul é blue. Blue é azul, não é verde. Então vai tomar... É isso aí, vai tomar bola de água na cabeça. Aí, pessoal, ela errou. Eu perguntei se o blue... Blue, né? A cor blue em inglês era azul ou verde? Ela falou verde. Então, ó... Vamos lá, Helena, para mais uma. Eu vou te perguntar peixe em inglês. Peixe em inglês é o quê? É fish ou cat? Fish. Tira a mão da boca para falar. Fish. Muito bem. Acertou. Muito bem, pessoal. Acertou. Fish, que era peixe. Agora eu quero ver se você vai acertar esse. Esse é fácil, hein? Vamos lá. Tubarão em inglês. Eu falo o quê em tubarão em inglês? Eu falo shark ou eu falo dog? Shark. Muito bem! Shark, tubarão em inglês é shark. Muito bem. Agora vamos para uma cor, tá? É... Yellow. Entrou uma pessoinha aqui, pessoal, no vídeo. Ó, é o nosso novo filhotinho. O Bruce. Vamos lá. A cor yellow. 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 É o quê? É amarelo ou é rosa? rosa. É... Rosa. Errou! Você sabe qual é a cor rosa. O amarelo em inglês é... Yellow é amarelo em inglês. Não é rosa. Ela errou mais uma cor. Ela... Eu perguntei se yellow era amarelo ou rosa, né? Como vocês viram aí no vídeo. Mas ela falou que era rosa. Errou mais uma cor. Não, não, não. Ué, se errou é o quê? É bola de água na... Na casa. Não, 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 não. Não. Ué, errou tem que tomar água. Não, não, não. Ó, ó. Não, não. Ó, calma aí, ó. Ó, calma aí, ó. Agora, hein? Eu vou estourar. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô querendo. Pessoal, vamos lá pra mais uma cor, hein? É preto e inglês. Eu falo black ou eu falo green? Black. Aê, acertou. Acertou. Muito bem. Deixa muito like. Isso, já vai deixando like quem gosta de vídeo de desafio, né? Já vai se inscrever, né? Já vai se inscrever no canal. Isso aí. Vamos lá. Agora eu vou perguntar pra você um animal, tá? Outro animal. É bird. Bird. Bird, o que que é bird? É um rato ou um passarinho? É um rato. Um rato? Bird é um rato? Errou! Bird é pássaro! Ó, isso intrometeu aqui de novo, ó, no vídeo. Vamos lá. Vai tomar bola de água na cabeça. Pessoal, ela lembrou um pássaro. Eu perguntei se pede em inglês. Era pássaro ou um rato? Ela disse que era um rato. Senta aí, que você vai tomar, ó. Não, 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 não. Vai tomar a cabeça. Deixa eu te tirar um pouco. Te enganei, te enganei, te enganei. Isso aí, vamos lá. Vamos continuar no desafio. Então, eu vou falar agora uma cor também, que eu ainda não falei, né? Pink. Pink é o quê? Rosa ou vermelho? Rosa! Aê! Não vai levar a bola d'água na cabeça. Muito bem. Deixa eu lembrar mais de... Ah, sim. Vamos lá pra mais uma cor, hein? Orange. Orange é o quê? É azul ou laranja? Laranja. Muito bem! Duas... Yes! Isso aí. Duas vezes sem levar a bola de água na cabeça. Arrasou! Muito bem. Ó, cuidado. Via. É cat. Cat é qual animal? É gato. Ou tigre? Cat. Eu acho que é tigre. Tigre? Errou! Cat é gato. Arrasou! Tão facinho. Cat, ela errou. Não é tigre. Vai tomar bola de água na cabeça. Pessoal, ela errou, ó. Eu perguntei cat, em inglês, o que seria? Gato ou tigre? Ela falou que era gato. Então, errou, né? Olha pra lá. Ela que quer segurar, pessoal. Ó, gente. Poxa! Eu sei que eu tô com fredata aqui. Como é que eu sou caragosa? Pessoal, mais uma pergunta de animal em inglês. Essa eu tenho quase certeza que ela sabe. Butterfly. Butterfly é o quê? É borboleta ou é galinha? Borboleta. Aê! Acertou! Agora eu vou falar agora outro. Eu vou falar outro animal. Outro animal. Esse animal, eu acho que você também vai saber o que é. Vamos saber. Tigre em inglês. Tigre em inglês, hein? É tiger? O tigre... Tigre em inglês. É tiger ou é... Tiger. Aê! Tigre em inglês é tiger. Acertou! Agora, pessoal, eu vou falar uma cor. Tá? Vai lá. Senta lá. O que você tá achando do desafio? Já vai deixando o like, pessoal. Tá? 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 É uma cor, hein? Eu acho que essa cor, pessoal, ela não vai saber. Cinza em inglês. Eu falo o quê? Grey ou white? Eu acho que é white. Errou! Cinza em inglês é grey. Ela errou! Mais uma bola de água na cabeça. Pessoal, ela errou. Cinza em inglês é grey ou white? Ela falou que era white. Então... Calma aí. Calma aí. Não, eu que vou segurar. Eu que vou segurar. Senta aí. Não, deixa que eu te vou deixar que eu te estoura. Viva pra casa pro pessoal poder ver. Ó, gente, 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 ó. Ó. De vizinha. De vizinha. De vizinha. Trouxe. Trouxe. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Só tem só mais uma bola. Se ela acertar, aí no caso, eu não vou... A gente vai fazer outra pergunta e vamos ver se ela vai conseguir, se vai dar pra estourar aquela bola ali ou não. Vamos lá. É... Purple. É que cor em inglês? Roxo ou verde? Roxo. Acertou! Acertou. Purple é roxo, é inglês. Muito bem. Agora, deixa eu ver aqui. O quê? Vamos lá, pessoal. Pra mais uma pergunta... Pra saber, né? Se ela... Mais uma pergunta de um... Agora eu vou falar um animal. Acho que ela também vai saber que animal é esse, tá? Vamos lá. Monkey. Monkey é qual animal? É um elefante ou é um macaco? Eu acho que é um elefante. Você tem certeza? Dole uma. Dole duas. É um elefante, Monkey? Elefante. Errou! Monkey é... Monkey é macaco. É a última bola do desafio. Ela vai levar na cabeça, porque ela errou, né? Bola. Pessoal, eu errei. Agora eu vou levar uma bola de água e eu tô com muito medo. Será que ela vai me estourar ou não? Quem vai te estourar? Eu? Não sei. Será que eu que vou estourar ou você que vai estourar a bola na sua cabeça? Eu vou estourar. Então, toma aqui o palito. Vamos ver se você pega a primeira bola, bota na sua cabeça. Pra ser a última, você mesmo que vai estourar. Não, não. Você vai segurar. Eu que vou segurar a bola? Vai. Toma aqui o palito. Ela mesmo que vai estourar, pessoal. Vou só segurar pra ela aqui. Vai. Um, dois, três e... Aê! Aê! Pessoal, lembrando... Pessoal, lembrando que eu não estudo inglês. Inglês. Você só aprende algumas coisas com quem? Com meu irmão. E em casa? Em casa, mas eu não aprendo assim. Uma coisa assim. Na escola, não. Ah, tá. Muito bem. Eu só aprendo, ó. Eu só aprendo com meu irmão. Isso aí. Então... Jonathan Rian. Isso, Jonathan Rian é o nome dele, gente. Então, pessoal... Se vocês gostam de vídeo, eu divido desafio. Se eu divido desafio, já vai deixando o like que se inscreveu no canal. E deixa a gente ter muitos milhões! Isso, pessoal. A gente tá rumo a 500 inscritos. Assim, ó. Obrigada, pessoal, pelos 400 inscritos. Pede obrigado. Obrigado! E? Beijão. Até o próximo vídeo. Aê!